É o Díssimo Senhor que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na Igreja, é o Díssimo Senhor. Bom dia! Muitos me conhecem como a Cláudia, também sou catapultismo, além de catapultismo, também sou para mostrar o Díssimo, como o pai do Díssimo, estamos falando sobre a consciência do Díssimo. Então, vamos falar sobre o Díssimo. O que é o Díssimo? Díssimo é a expressão de direitos e responsabilidade da evangelização. O Díssimo é uma ferramenta indispensável para a evangelização, pois vivemos em comunidade, trabalhamos em comunidade. Ser Díssimo é ser engajado a contribuir de maneira completa para o bem da Igreja e do irmão. É sentir-se em casa, em sua vida, unidos no corpo de Cristo. E nós, no ponto de vista, devemos tomar consciência da relevância do Díssimo e de todos os benefícios que Ele nos proporciona. O Díssimo é um gesto de gratidão e amor a Deus. Muitas vezes, em nossas vidas, alguns sentimentos e atitudes nos impedem de ofertar o Díssimo, com alegria e com o coração agradecido a Deus. Díssimo é um gesto de gratidão e atitudes nos impedem de ofertar o Díssimo. A Câmara de Díssimo é um gesto de gratidão e atitudes nos impedem de ofertar o Díssimo. Quando podemos contribuir com o Díssimo, mas não o fazemos, a necessidade de nosso próximo não nos atinge. Falta de fé. Quando não nos acreditamos no poder de Deus ao contribuir com o que temos. Em gratidão. É quando não reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus. Ignorância. Quando não nos falta conhecimento para entender o verdadeiro significado do Díssimo. A avaliação. Quando pensamos somente em nosso próprio bem e não no bem comum. Ao contrário, quando temos um coração cheio de amor e gratidão, sabemos a importância. E conscientes da contribuição do Díssimo, nos aproximamos cada vez mais de Deus. A partir de hoje, não vamos mais deixar espaço em nossos corações para o egoísmo, mas sim para o partido. Vamos estender as nossas mãos para os mais necessitados. Vamos deixar o público pela confiança. A confiança em Deus, de que nunca nos irá faltar mais. A indiferença pelo compromisso. O compromisso de poder contribuir com as necessidades da minha parola. Falta de fé em fé em Deus. Colocar toda nossa confiança em Deus. A ingratidão pela gratidão. A gratidão de reconhecermos que tudo o que temos tem de Deus. Vamos trocar a confiança pelo conhecimento. Conhecer o verdadeiro sentido do Díssimo. Vamos trocar a tarefa pela doação. Doação das vezes que dividimos de coração o que temos. Muito ou pouco. A beleza do Díssimo. O Díssimo é o conhecimento de tudo o que temos. Perfeito-se a Deus. Contribuir com o Díssimo é um ato de evangelizador. Pois a ação é o cumprimento da oração. Além disso, o Díssimo é ajudar a manter e cuidar da igreja. A casa de oração da comunidade. É com o dinheiro do Díssimo que se fazem investimentos nas comunidades. Tais como ação da catequese e outras modalidades de formação. e capacitação dos nossos agentes pastorais. A conta é a direita de materiais utilizados com trabalhos livre e evangelizadores. Os livros, os folhetos litúrgicos. Pagamentos de contas e despesas básicas, como água, luz, telefone e outros. O Díssimo é um lugar de muita importância no desenvolvimento da nação da igreja. Por meio do que também é do ciclo ou do financiamento de missionários e missionárias. Como em mente, muitos desses há vários estados em mim. Fazendo chegar a palavra de Deus em muitos corações. E assim contribuímos para a transformação da vida das pessoas. Portanto, o Díssimo que você oferece, ele irá se transformar em rogênio, remédio, pão, missão, colaborando com a construção do reino de Deus. Além disso tudo, seu Díssimo gera uma rede de comunhão e controlamento. Compreendimento da evangelização. Hoje, a pastoral do Díssimo, da palavra do Pão Prosto, gostaria de agradecer. Agradecer pelo seu sinto, pelo seu compromisso. Pois, para muitos dos filhos, suas generosas ferramentas. O que você conhece o Díssimo para chegar ao dízimo? Agradecer pelo seu Bailhão e o Díssimo. O que você quer em Coralho e o Díssimo? Díssimo. todos pela sua perseverança e contribuir com o Dizem. Muito obrigada que sabemos que poder contar com vocês ao nosso pai, que Deus nos abençoe grandiosamente e vamos fazer o sorteio e a intenção das revistas e a manifestação de nós, que são que é o nosso pai, que é o nosso pai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL